Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos ver, segunda-feira chegou, né, e vamos dar uma olhadinha no NPCs, eu já dei uma olhadinha na minha conta verde, gente Rapaz, é a semana de formar a Rive, hein, vou apertar a letra T aqui, tá, deixa eu apertar o T aqui Já tem que formar a garra de pato, gente, ó, presta atenção, ó, a gente vai precisar disso aqui, ó, essência de aço Essência de aço, beleza, vamos precisar também de fragmento de Rive, Rive Tá, e agora também, garra de patos, beleza, vamos lá, são três itens, certo, o que acontece, essência de aço, gente Vou clicar aqui pra vocês verem, né, vocês já sabem, mas é bom mostrar pra todo mundo aqui, tá Seguinte, meu amigo, ó, essência de aço, tá, você vai fazer o quê? Você vai liberar todos os planetas É um tourzinho aqui, tá, liberar todos os planetas, tudo, tudo, tudo aqui, ó, todos os planetinhas aqui, todas as missões, tá E você também vai ter que fazer o seguinte, fazer nova guerra e fazer zariman, até você liberar isso aqui, ó Quando você liberar a arbitragem, que é ótimo que for formar a indo, tá, beleza? Quando liberar isso aqui, você vai poder fazer o quê? Vai ter essa chavinha aqui, ó Essa chavinha aqui, onde vai ter uns alertas, que faz o excesso de aço e também, qualquer missão que você fizer aí Tem a chance de cair o excesso de aço a cada cinco minutinhos ou faz supervivência, beleza? Então, eu vou tirar daqui Aonde você vai fazer, ó, vamos lá, meu amigo, você vai vir aqui, ó No sindicatos aqui, aqui em cima, ó, na maquininha Tá vendo aqui, maquininha aqui, sindicatos E vai falar com um tenxinho aqui, ó, diverso, sabe vendo aqui, ó Aqui, ó, com clave neutro Clicou aqui, ó É com ele que a gente troca esse de aço com vários itens, beleza? Deixa eu apertar o T aqui, tá aqui, ó Tá? Já aproveitando também, né, te convidar a participar das nossas lives, rapaz, ó Tá, tá esquecendo Tá, tá mexendozinho A partir das oito horas, tem clã, tem discord, tiramos dúvidas Dá pra jogar junto, abrimos relíquia, tá? E tem sorteios diários Show de bola? Então, vou falar aqui com o nosso tenxinho Ó, honra do percurso de aço, tá? Isso aqui só libera depois que ele libera todos os planetas, aí, gente Tudo que botinha azul já montando lá na sua Te aparecendo na sua... Como chama ali? Na sua... No seu sistema solar, lá Honra do percurso de aço O que temos aqui? Um Ribbon Kitigan Vale a pena pegar? Eu adoro o Kitigan Mas não, é muita coisa 75% de aço Mas, isso aqui é bacaninha, ó Isso aqui vale a pena Caramba, eu tô gastando nesses de aço, hein? Vou ter começado a dar uma formadinha aqui E aqui, isso aqui, ó São adaptadores Deixa eu usar mais primária e secundária mais forte Vou colocar uma arcana nela Deixa aqui Tá, e tem uns bibeluzinhos aí Vocês já conhecem já Tem uns glifos Relíquia E uns bagulhinhos aqui Tem dois aqui? Beleza? Seguinte Eu até eu tenho aqui, ó Ai, droga Vamos precisar do quê? De fragmento de Riven, ó Fragmento De Riven Aqui, ó Certo? O fragmento de Riven Ele caiu em qualquer mapa agora Não tem muita frescura, não Geralmente A missão de sobreviventes Depois de vinte minutinhos Cai com mais facilidade Tá? Eu pensei que eu tenho cinco mil Pra gastar isso aqui Vai demorar um tempo, hein? Aonde a gente gasta isso aqui, ó A gente vai lá na terra Vai ter Airwake ou Vigília de Ferro Pra quem estiver assistindo E não esquece Que você tem que fazer a Corrente de Heros Pra liberar isso aqui, tá? É aqui, ó Na navegação Você vai vir aqui, ó Na terrinha, tá vendo, ó Vigília de Ferro Lá a gente vai trocar É... Dez fragmentos de Riven Vinte, na verdade Por um Riven aleatório Cada Riven custa dez Então a gente vai pegar o quê? Dois Riven aqui Ou seja, são três Riven, hein? Tá disponível Fica esperto São três Riven disponíveis aqui Segunda feita, o Roku Rapaz Tá um... Meu, tá um calor E faz frio Faz calor, faz frio Do nada, assim, ó Aí você vai entrar nessa casinha aqui Fala com o Paladino Um NPC E vamos aqui, ó Vem, ó Conversar com ele Certo? Ó aí A gente vai trocar os fragmentos de Riven Por esses dois Riven E também por um Kuva Beleza? Então vem aqui, ó Clico Comprar Certo, ó Ó lá Beleza? Riven é a torta, gente E aqui veio de culpa-corpo Mais um Riven aqui Comprei, ó Dez fragmentos de Riven Por um Riven E culpa-cuba de novo Show de bola? Não posso comprar mais, não Vem aqui também Pega os 35 mil Kuvas Por dez fragmentos de Riven Ó aí, ó O que acontece? Eu gasto trinta Fabilita de Riven, gente Pra eu gastar esses Riven Que eu tenho aqui Nesses fragmentos Vai demorar um tempo, viu? Jesus amado Porque vai fazer missões Pra ganhar o mais, né? Então Parece uma bola de neve Seguinte O que a gente vai fazer aqui agora A gente vai ver Quais são os cristais de Arconte Que estão disponíveis Essa semana aqui Eu já sei que um deles É azul Agora o outro Não cheguei no olho ainda, não Ó A gente vai aqui, ó Vai ter o acampamento peregrino Na terra mesmo, tá vendo? Acampamento peregrino E só libera Lembrando que só libera Quando você fizer A nova guerra Beleza? E aí você vai fazer o que também? Vai fazer o destrutor de véus Porque tem umas moedinhas aqui Chamando provisões Que o NPC Cal troca Né? Você vai dar a missãozinha Pra ele tirar as moedinhas E do lado tem um NPC Que a gente compra A gente troca Essas provisões Com moedas Por... É o sindicato também, né? Aí você troca por... Pelo item que tá lá Tá? Vamos lá Eita Tô com a galinha doida aqui, rapaz Seguinte Vamos lá Vamos começar pelo Calzinho aqui, ó Certo? O Cal, gente Toda semana Você vai ganhar as moedas com ele Vai fazer as missõezinhas aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa chata aqui Concluir a missão Em menos de 15 minutos Puta, que chato, hein? Ah, essa aqui Eu fiquei sozinha em 15 minutinhos Pé no saco fazendo Às vezes tem uns que são fáceis Mas essa aqui É chatinha Aí fez com o Cal Ganhar as provisões, tá? Isso aqui, ó Essas moedinhas aqui em cima também Beleza? Aí você vai com o Chipper aqui, ó O Chipper, tá? O que acontece, gente? Ó, vou ver mercadorias com ele, certo? Pode perceber aqui Tá vendo o número 5 aqui, ó O lá Cada semana que eu faço A missãozinha com o Cal Eu subo automaticamente Com o Chipper aqui, tá? Então aqui embaixo Se você não tiver maximizado Vai não aparecer pra vocês aqui Mas você tem que fazer o quê? Toda semana faz a missãozinha com o Cal E vai conseguindo as moedas Aí você pega aqui, ó Gasta 90, ó Tá? Então você consegue comprar Com as provisões Tá vendo? Já não tem mais, ó Tá? E vamos fazer o quê? Vou dar uma olhadinha aqui, ó Rastrar arcontes Aqui em cima também tem Tá vendo? Aqui em cima, gente, ó Rapaz, outro azul E esse aqui tem a chance de vir, hein? Tá vendo o que aconteceu, ó? Tá marcado 60% O que acontece? Na outra semana retratada eu fiz Não veio formado em tal O que seria formado em tal? É quando esse cristal Ele aconte mais forte Beleza? E eu não peguei na outra semana E na outra semana passada Né? Então eu tenho uma chance grande De vir agora essa semana Beleza? Então temos aqui Sabotagem, escavação E eu faço tudo com o Revenante, gente Daria fazer com essa corda também Com essa... Você daria fazer com a... Com a gana? Será? Eu vou testar depois Aí se eu morrer Eu te falo depois Semana que vem Seguinte, gente O que a gente vai fazer aqui agora? Ó Vou ver aqui em navegação Tô vendo aqui, ó Certo? Pera aí O voo aqui Deixa eu fazer de novo aqui Vou ver navegação Onde vai? Vai na navegação? Ele tá sobreposto Vamos ver se vai Tá, seguinte Deixa eu sair da terra aqui, vai Vou navegação Às vezes dá essas... É bug isso aí, visual, né? Porque... Ó, vou voltar aqui Ó, lembra? Ah, o cara já perguntou pra mim Dan, sumiu meu... Eu não queria ficar nesse lugar Que é muito chato Que você tem transição O que que acontece, gente? Aqui nessa parte do mapa Quando você for andar aqui assim, ó Quando você estiver no acampamento peregrino, ó Essa transiçãozinha, tá vendo? Ó, que é chato, ó Aí se você quiser tirar isso aqui É fácil, ó Você vem aqui, ó Na navegação Volta pro orbital Tá? Aqui eu deixo no acampamento peregrino Só pra fazer a missãozinha do cristal Depois eu volto E fico só fazendo essa missãozinha aqui Todas as missões Deixa eu no orbital aqui, ó Deixa eu no orbital, ó Não tem mais essa frescura de... Tá vendo? Beleza? Seguinte O que a gente vai fazer aqui, gente? Ó, eu vou vir aqui, ó Em dúvida Certo? Ó, lembra que eu falei pra vocês? Ó, garra de patos Vamos lá Vamos lá Garra... Garra de patos Certo? Vamos lá Aqui, ó Garra de patos, gente Onde você ganha isso aqui? Quando você mata o boss de dúvida Sabe aquela minhocona lá? Quando você fizer dúvida aqui No finalzinho você mata Você ganha 10 garra de patos Se você não acha Você ganha 15 Mas eu confesso que demora mais Eu prefiro fazer direto aqui Show? Você pode vir aqui, ó Quem liberou os animã? Você pode vir aqui em cima, ó Os animã Tá vendo aqui, ó Tem os omitórios Ou você pode clicar aqui, ó Em dúvida E tem os omitórios Dá na mesma Beleza? Lá que a coisa vai ser bacana, gente Então você que gosta de riven aí Cara... Ó, já tem Três disponível, né? Tem uma porrada de riven aqui Não sei se são 4, 5 Vou dar uma olhadinha aqui A gente vai trocar Garra de patos Por rivens Beleza? Então vai aqui, ó Então vou aqui Nesse NPCzinho aqui Tá dentro Eu dei até uma decorada Aqui nessa Nessa casa aqui, mas Confesso que não é muito fã Ó, tá vendo aqui, ó Esse NPC a gente troca o quê? Ó, aqui você pode trocar também A gente, ó As corujinhas Tá vendo, ó Vamos pegar as moedinhas da corujinha Certo? Pra alguns bibelôzinhos aí e tal Eu comprei isso aqui, ó Quatro disso aqui Por isso na minha nave Fica uma piadeira Da desgraça Mas Você pode vir aqui, ó Eu tô com garra de patos Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rivens Disponível na semana O que acontece aqui, tá vendo, ó São 15, tá vendo, ó São 60 garras de patos Pra eu trocar aqui 60 Em média Em média Se fizer na manhinha Ó, só Cada 10 garras de patos Fazendo a manhinha, né Lá em dúvida e tal Você gasta meia hora Que a minha média que eu passo Eu fico formando, né Algumas plantas Então meia horinha, cara Então uma horinha Uma, duas, três, quatro horas Três horas de dúvida Pra formar pra pegar todos os rivens E eu acho que vou pegar Isso aqui na minha conta mais cia zero Acho que vou pegar Esses bibelôzinhos aqui Da minha conta mais cia zero Pior que eu não posso usar rivens Eu sei que eu tô fazendo isso Falou, gente, ó Bom, então Essa semana temos 7 Ah, aproveitando que tá aqui, ó É esse que viagem rápida Ah, deixa eu ver Eu não me tomei aqui, ó Também tem curva Tem um NPC aqui em dúvida Tá Em dúvida, desculpa Em Zaniman Aonde você pode pegar É, plumas E trocar por Por curva também, tá Aqui, ó Vai rapidinho finalizar aqui Voltou alguma coisa Se não, né Eu acho que Não, tá aqui, ó Zaniman, vamos aqui, ó Vamos pra clicar aqui no Crisálida Aqui tem a Inonta O NPC que a gente troca alguns É, plumas Faz tempo que eu não faço missão aqui, viu Eu tô mais focado em fazer dúvida O que eu tô fazendo, gente Com minhas contas Eu vou deixando lá de 100 Quase 200 garipatos Em cada conta Pra quando vem alguma coisa em dúvida Eu já tenho, né Porque esse meio daqui Não tem muita novidade Pro Warframe Só em outubro Que vai vir alguma coisa, né Então Dá pra formar Bastante coisa aí Aperta ESC aqui Viagem rápida Vou falar com Arquimediana e Onta Tá Então se você quiser mais Curvas Curvas Estou vendo aqui, ó Opa Não tem essa aqui não Essa aqui, ó Explorar mercadorias Arquimedianas Tá Aí você pode trocar Pegar curvas aqui Mais uma dica, gente Que é interessante Sabe como eu falo Bastante curva? No percurso de aço Eu fico fazendo sobrevivência Você pode trocar lá No nosso Tenshin Essência de aço Por curva Então se você que gosta De ter bastante curva aí Pra poder ficar rodando os rivens A gente usa muita curva Sabe por quê? Depois de um certo tempo do jogo Pra rodar os rivens Que é aqui, ó Vamos finalizar aqui Pra vocês verem aqui, ó Aí o pessoal pergunta Por que usa tanta curva assim, né? O que acontece? Você não viu que tem vários rivens lá Que a gente pegou? Se você pegar agora Hoje, essa semana Tem sete rivens Você pode vir aqui, ó Na sua maquininha Vou dar um exemplo aqui Bem prático aqui, ó Aqui, ó Tá vendo aqui, ó Rivens, tá vendo? Aqui em cima Essa capacidade aqui Tá o seguinte, gente Se você comprar com platina O máximo que você pode ter São 150 espaços de curva De rivens, olha Segunda-feira 150 espaços de rivens Se você passar assim a 30 Você ganha 30 espaços a mais Então você pode guardar aí 180 Podia ser mais, né? Podia ser mais O que acontece? Pra rodar um riven Dá um exemplo Digamos que eu peguei um riven Vamos pegar um riven qualquer aqui, vai Nucor Não, aqui é a Nucor Deixa eu pegar um riven Que eu não usei ainda Isso aqui, ó Pulmonares Cliquei nela aqui Certo? Tem aqui, ó Modificar Modificador de rivens, tá vendo? Aqui, clica Tá meio do lado Ó, o que acontece? Pode perceber aqui, ó Gasta 900 curvas Eu tenho um pouquinho de curva, tá vendo? Cada vez que você quiser rodar Ó Esse aqui tá com... Tá legal esse aqui? É, mais ou menos Ó, vou rodar aqui Modifiquei ele, tá? Você roda o riven Aí você escolhe Se eu quero... Ó Se eu quero esse aqui Ou esse aqui, tá vendo? Ó Esse aqui tem ígnio Esse aqui tem o quê? Chance de contar de combo É, interessante isso aqui Confesso que... Esse aqui tá melhor Por mais que ele esteja mais lento, né? Aí você vai rodando, tá vendo? Só que assim, ó Rodei uma vez, certo? Ó Deu 1.000 Agora gasta 1.000 curvas Vai chegar no limite aí de 3.500 curvas, tá? Pra cada vez que você rodar Ó, tá vendo aqui, ó Dando corpo a corpo Não fez muito bem isso aqui, tá vendo? Eu queria ver A pulmonares Ela é uma arma de status, tá vendo ali, ó? Chance de critica de 19% Pode fazer mais de status Já é viral Legal essa arminha, hein? Já é viral Vamos botar de novo aqui, ó Deixa eu poder fazer alguma coisinha aqui, hein? Ó, aqui tem glacial Contagem de combo Menos de... Ah, é Nossa Fraco o coto-corpos, hein? E assim vai rodando, né, gente? Pode perceber aqui, ó Não é bom assim ainda Ó Pode perceber, ó Foi pra 1.400 Assim vai O que acontece? Depois, acho que de 10 roll 3 rodadas Vai gastando curva Ela chega no limite de 3.500 curvas Pra cada rodada que você quiser rodar E vai jogando, jogando, jogando E aí você... Vai de pele em Cuba Beleza? Bom, gente Deixa o like no vídeo aí E espero você na nossa livezinha Lembra, se você for até aqui Rapaz, se você for até aqui Então eu espero você aqui na nossa live, ó Sorteios diários, tá? Então cola nossas lives aí A partir de 18 horas Na Twitch Beleza? Ah, rapaz É, segunda-feira chegou Vai ter que farmar E eu tenho que fazer a missão do Cal Fazer a missãozinha do Aconte Nas duas contas Fazer ainda... Eita, muita coisa Deixa o like no vídeo Até mais, valeu, tchau Hoje vai ser longo Segunda-feira Tira-me, segunda-feira É o dia que eu mais jogo Warframe Eeeh Joguinho malerito, hein Até mais, tchau Tchau, tchau E aí